Fala aí galera Mais um vídeo do canal do Rinka Gamer Hoje estou de volta com mais um episódio de Days Gone Vamos continuar aqui Eu me transportei pra cá, fiz a viagem rápida Porque a missão já é aqui perto Então vamos lá Tem uma missão aqui, tem outra aqui Aqui é o que? Eu lembro E aqui tem essa aqui, um rifle, não é uma arma Enfim, vamos fazer essa aqui Já estou perto É um rifle, não uma arma E rifle o que? Tem saída do outro lado? Calma aí Parece que tem, calma aí Eu vou entrar de novo, calma aí Olha só o meu melhor preguês Eu não sabia que tinha outra saída não Abre aí Ai, espera aí Tava rolando um pavo aqui Digo, você tá aí? Eu tava muito depois, fiz umas paradas pra você Tô cheio Sim, sim, eu sempre preciso de mais coisas Valeu irmão, não quero uma arma Beleza Ah, o que é isso? Eu só vou esculhar os... Os cadáveres Tô uma matança aqui na hora que eu cheguei Eita Todo mundo tem trabalho pra mim Eita, todo mundo tem trabalho pra mim Eita, todo mundo tem trabalho pra mim Eita, todo mundo tem trabalho pra mim Entendi Esse aqui tem cara de enrascada Não tô caçando nada não Não, não, vou fazer nem me somar Não, vou fazer nem me somar Ah, merda, o que foi que aconteceu aqui? Ah, acho que vale a pena dar uma olhada Ok Ninguém me atacando do nada dá suave O meu problema é sempre com esses objetivos Eu nunca sei se eu posso chegar perto Porque as vezes faz barulho E o copano É uma arma É um rifle, não uma arma Eu já fui um militar copo E não vem com esse papinho de boina verde Matar um cervo não é igual matar uma pessoa Ou um frenético O melhor jeito de caçar um animal É rastreando É preciso se concentrar E ver o que a natureza está dizendo Se você olhar bem Vai ver os sinais Pronto Por isso que a gente fala Para as crianças não usarem drogas Para cá Para cá Para cá Para cá Para cá Meu Deus, então eu vou liberar um modo Agora eu posso procurar animais Viu quem? Então É um rifle no marrom Eu já tenho meu rifle Mas tudo bem Eu uso o seu Desculpe, eu sei usar a mira telescópica Calma, calma Vou deixar Pelo tiro Mentira, eu não errei O jogo me fez errar de proposta Acho que era um ser ferido não Ele foi fazendo sobrevivente para... Ah caralho, não foi um tiro letal, ele escapou Não, não Claro que não foi um tiro letal, ele estava de costas Ele vai morrer logo Só precisamos rastrear Ok Tá vendo as manchas de sangue? Olha bem Sim, tô vendo Então segue elas É pra já Ele vai começar a ir mais devagar Tá perdendo muito sangue A gente deve encontrar a carcaça a qualquer momento Sendo comida por algum bicho provavelmente E não Ainda não Sério cara, eu fiz isso tudo O que eu tô aprendendo só agora? Sim, olha Cope Eu saia com o buzzer Pra caçar antes Ele ia Caçar cervos com o velho dele E sim Ele Me mostrou como limpar um cervo Bom Digamos sem ofensa ao buzzer Mas Você tem muito a aprender Tá desperdiçando muita carne aí No geral Nada mal pra um iniciante Tá bom, valeu Agora Eu quero meu rifle de volta Tá aqui, valeu Eu tenho meu Como eu disse Dick A gente tá precisando de carne no acampamento Ainda tem gente tentando se recuperar do ataque dos Reapers Ok Cope, tá Vou tentar lembrar disso Acampamento do Cupland É meu irmão Não adianta Será que eu tô sem engrenagem mesmo? Ponto de habilidade Vamos ver Corpo a corpo É o que eu mais uso Melhor recuperação inicial durante um... Genera energia de cada... Bate corpo a corpo Genera energia de cada... É... 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 Cara, eu vou pegar isso aqui de planta Ok Não vamos terminar essa merda Olha só o meu melhor pregui Tá Meu objetivo então Outro objetivo é lá embaixo Encontro o agente Daniel O'Brien Aqui é uma missão secundária Eu lembro, visite o memorial de Sarah Depois eu vou lá Como eu já estou perto eu vou lá no O'Brien Como é que tá, Busman? Eu tô bem, caralho E aí Jake, estamos com poucos suprimentos Uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho Ah, merda Ok, é... Acho que faz um tempinho que eu não caço Eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí Eu já tenho carne Esta é a rádio Oregon livre Pronto A verdade vai te libertar Eu cresci no mato dessa área Meu avô me ensinou tudo sobre caça É engraçado como isso continua igual no mundo que ele nunca iria imaginar Eu construí minha primeira casa na árvore para caçar servos Ficar mais alto do que o alvo ajuda a mirar e te mantém a salvo Na época eu caçei meu primeiro servo de cima Hoje meu acampamento fica nas árvores Se você quer sobreviver e pode contribuir Me procure A gente cuida de você Eita Meu avô também me ensinou Para caçar servos Às vezes você precisa fazer uma emboscada Se esconder onde eles precisam ir Como um riacho Hoje Você pode ser tanto caça quanto caçador Então é bom ficar de olhos bem abertos Onde que eu entrego? Mas meu avô sempre dizia que o jeito mais fácil de arranjar comida era montar uma armadilha Colocar um laço em uma árvore e você acharia o jantar da próxima vez que passasse ali Mas cuidado Tá Deixa eu ver aqui Inventar equipamentos Suprimentos Materiais Criação Eu tenho carne Cadê? Materiais Uma cobra decapitada pode morder Deixa eu ver aqui Ei meu irmão A carne está acabando Escolher missão Ah é uma missão Cadê? Aqui a carne está acabando né E eu tentando passar carne pra ele Meu Deus Se eu tiver a hora aqui de novo Vou dormir porque está anoitecendo Meu avô iria viver mais do que o sol do mundo aqui Não, de noite não, dorme de novo Dorme de novo Só vou descansar os olhos um pouco Descansa duas vezes os olhos Pronto pra voltar pra luta O cara está ali apagadão Vamos lá Vamos lá O lobo Ai errei o lobo Ok. Na abastecida aqui como eu sempre faço quando eu passo aqui A distância seria que tem gasolina aqui Não ia Ah, maluco É isso aí E aqui. O'Brien? Será que a gente vai encontrar o O'Brien, gente? O que eu tenho que fazer? Achei que era grama alta. Achei que era grama alta ali. Eu vou sair saindo, mano. Achei que era grama alta. Tô escondido aqui? Tô, né? Achei que era grama alta. Tô, né? Achei que era grama alta. 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 Vou coletar um bom negócio para a confirmação. Cheguei pertinho. Quero conversar. O protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontraram civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo. Então, para mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim, pareceu. Você está vivo. Sim. Estou... Como? Como você sobreviveu, O'Brien? Eu não entendi. Ok. Você estava lá, aquela noite, em Farwell. Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas. Todos estavam mortos. Foram dizimados, rasgados em pedacinhos. Escuta aqui! Poderão fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil. Conversamos um pouco. Você me diz o que eu preciso saber. E depois você volta a cavocar a merda de frenéticos ou seja lá o que está fazendo aqui. Do jeito difícil. Eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien? Sim. Ok. Ok. Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro. Ferimento de faca. Ela tinha um cote feio. Eu fui até o campo de refugiados para onde você disse que estava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos para lá. Fomos mandados para o sul, para outro campo. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então... Nos mandaram para o sul, para um campo perto de Silver Lake. Não tinha sobrevivência. Ué? Agora? Não sei. Eu... Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Espera, espera, espera. Eu posso descobrir. Eu posso olhar. Eu... Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, você não pode... Por favor, não. Não conhece eles. Vão atirar em você. Mete o bala em você antes. O que você vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Não tive ela viva. Arranjei uma bela igreja por isso. Ela teve uma infecção. Não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica. Eu salvei ela! Caraca, escoço. É ele agora. Brian, volte a zona de pulso. Eu tenho que ir. Por favor, você tem que subir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Será que ela está viva, cara? Agora até fiquei curioso. O Brian, o Brian, ele está vivo. Como é que ele sobreviveu? Eles foram rodados para o sul. Ele disse que ela estava no oxigênio, no soro. Ele a manteve viva. Ela estava com infecção. Então, ela não ia sobreviver. Mas ele colocou ela numa unidade mesh. Ele salvou a vida dela. Ele disse que salvou a vida dela. Ela pode estar... Ela pode estar... Ela pode estar... Ela pode... Não, 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 não. Mas o Brian está vivo. Se ele está... Então, talvez... Não é, vale um dos créditos. Jake? Você está aí? Luzman, ah... Esses dias eu tinha um tempo que você lembrava daquele babaca da Nero e do Brian. Ah, eu sei, Jake. Está tudo, sei lá, meio confuso. Tá, tá bom. Ok. Dá uma descansada, Luzman. Eu... Ficou cansado. É! Fica morrendo aí! Caralho! Chegaram eles! Tem alguém ferido! Errou! Mata esse filho da puta! Acaba com eles! Eu não sei nem como que eu entrei aqui, velho. Não sei nem como que eu entrei aqui, velho. Não sei nem como que eu entrei aqui, velho. É, eu tava dizendo alguma coisa Quando a gente vai embora daqui, Dick? Eu tô te vendo, cruzado Logo, meu Deus, eu tô te vendo Olha, assim que seu braço estiver melhor, a gente vai se levantar daqui Tá bom, Dick Cadê vocês? Ok O'Brien Você tá aí, O'Brien? Ah, seu filho da puta, é melhor entrar em contato, tá ouvindo? O'Brien, eu sei que você tá nesse canal, caralho É melhor você responder Aqui, aqui Ou eu vou te achar, tá entendendo? Acaba com eles! Mata ele, mata ele Beleza Nem era pra ter vindo aqui O'Brien, eu sei que você tá nesse canal, caralho É melhor você responder Ou eu vou te achar, tá entendendo? Ah, caralho Qual é? O'Brien! Me responde E aí Ai, ei Que li minha moto Tá pra lá Acho que eu vou Pra lá e terminar o vídeo Se encontrar algum lobo no meio do caminho É nóis A gente consegue terminar bonito Caralho Caralho E aí Tá maluco Vai ficar agoniando logo Um porrada de bicho atrás de mim Tá maluco Tá maluco É isso galera Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe e divulgue com seus amigos Os ódio Valeu